O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DR está fazendo a limpeza lateral de trechos da RO-010 da cidade de Rolim de Moura à linha 196 que receberá uma terceira faixa totalizando 4,1 km de pavimentação Tiago Moreira, diretor do DR Regional da Zona da Mata fala do início dos trabalhos Essa é uma determinação do nosso governador Marcos Rocha do nosso diretor Geraldo DR, Coronel Eder para que seja contemplada na nossa região da Zona da Mata nessa importante rodovia que é a 010 dos trechos aqui aproximadamente da linha 192 à linha 196 que atende aqui os figuríficos, as indústrias aqui principalmente do município de Rolim de Moura onde a gente vê um grande tráfico de funcionários de pessoas aqui que passam diariamente nessa rodovia e os grandes índices de acidentes que foi ocasionado aqui por conta do trânsito e aí o DR e o governo preocupado com isso nos determinou para que fosse feito e executado esses 4,1 km de terceira faixa para ajudar a nossa população ajudar aqui as pessoas que usam essa importante rodovia diariamente a evitar qualquer tipo de acidente a evitar aí que as pessoas tenham prejuízos nesse trecho aqui da rodovia na R.O. 010 Após os serviços de limpeza da vegetação os trabalhos serão contínuos até a conclusão da obra Após a conclusão da terceira faixa nos trechos de maior índice de acidentes o diretor da regional do DR informou que será feita a revitalização da R.O. 010 de Rolim de Moura à Pimenta Bueno como também a recuperação de vários trechos da R.O. 383 de Rolim de Moura à Santa Luzia do Oeste A R.O. 010 é um dos principais corredores de escoamento da produção agrícola e pecuária da região da zona da mata e está no projeto do DR sua revitalização Corrigir os pontos críticos, corrigir base fazer recapiamento desse trecho aqui de Rolim de Moura à Pimenta Bueno é um trecho que a gente tem consciência que aumentou muito o tráfico até mesmo por conta da mineração da produção agrícola da nossa região esse asfalto, essa rodovia na época foi feita para receber uma quantidade de tráfico e hoje ela tem uma quantidade 4, 5 vezes maior do que ela foi feita para receber então a gente entende o anseio a cobrança da população por querer um trabalho de qualidade e o governo em si, por entender essa necessidade colocou como prioridade a R.O. 010 tanto no sentido de Rolim de Moura à Pimenta Bueno quanto a Rolim de Moura Nova Brasilândia como prioridade no plano estratégico de execução dos próximos anos Quanto a criação da terceira faixa na R.O. 010 o trabalho de topografia deve ser feito assim que terminar a limpeza lateral e o valor da obra ainda não foi calculado Rolim de Moura Rolim de Moura